Olá, você que acompanha o Edição Extra aqui na TVAO, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o seu canal público para tratar de assuntos da sociedade catarinense. Hoje nós vamos falar da reforma da Previdência dos Servidores Estaduais de Santa Catarina, que começou a tramitar no Legislativo, uma matéria intimamente linkada com o que ocorreu em Brasília, na reforma da Previdência dos Servidores Federais. Comigo estão os jornalistas Marcos Meller, da Rede Pperi, lá do Extremo Oeste, e o Piara Bosque, do portal O Piara Online. É um prazer tê-los presentes aqui, e tratando de assunto de Previdência, reforma da Previdência, uma matéria que já foi enviada pelo governo em passado recente e retirada porque, segundo o Executivo, foi mutilada pelos deputados. Agora nós temos uma questão simples e prática. Acabei de falar no assunto. Esta matéria tem uma relação muito forte com o que foi aprovado em termos federais para a reforma da Previdência dos servidores que prestam serviço ao governo federal. E agora, qual é a margem de manobra para se ter uma matéria um pouco mais proativa, ou até progressista, o Piara Bosque? Boa tarde, Roberto, pessoal, todo mundo. Prazer estar aqui de novo falando com vocês. Bom, a reforma administrativa da Previdência é aquele momento em que a gente tem uma questão de Estado muito relevante para discutir no Parlamento. E esses momentos são muito importantes, porque são momentos de olhar para Santa Catarina como um todo, olhar para como funciona o Estado, para como funciona a relação entre o governo e o funcionalismo, o que pode ser feito, o que pode ser construído para melhorar o futuro. E a gente tem um problema na Previdência, que é o seguinte, o passado não tem conserto. Então, é por isso que a gente tem, a cada seis, sete anos, vai ser feita uma reforma da Previdência para fazer mais algum ajuste, porque enquanto não encerrar um ciclo do serviço público, que a gente pode usar como data limite 2015, em que tem as suas aposentadorias cobertas pelo Caixa do Estado, com um déficit gigantesco, isso não é só enxugar gelo. Em 2015, foi feita uma reforma muito profunda no governo Raimundo Colombo, em que foi até os limites legais possíveis na época, e se lamentava muito no governo que naquele momento não se pudesse avançar a questão da idade mínima de 65, 62 anos para mulheres. Agora, é isso, a legislação federal permitiu, o governo Bolsonaro permitiu. Naquela época, o limite era, o governo da Dilma Rousseff tinha aplicado o teto da iniciativa privada para novos servidores públicos federais, de 5 mil, e fundo complementar para quem quisesse ganhar mais. E aí, era 2015, era uma adequação a isso, na época que era possível fazer. Então, a gente tem uma situação que, assim, os servidores que entraram depois de 2015, a questão está resolvida, há um fundo paralelo, não há superaposentadorias. Então, só que a gente vai ter que ir ajustando esse passado ao tamanho do caixa sucessivamente, e é mais uma dessas. Vamos ver, claro que a pressão corporativa vai ser imensa, o que a gente percebe sempre em refranhos administrativos, e a gente já viu isso em 2008, na do Luiz Henrique, em 2015, na do Colombo, é que categorias com muitos quadros são colocadas na linha de frente da gritaria, mas os reais interesses que pressionam os parlamentares vem do que eu chamo de olímpodo funcionalismo, a turma do andar de cima, que são menos volumosos, mas muito barulhentos e muito poderosos. Marcos, qual é a sua expectativa sobre essa reforma da Previdência que tramita na Assembleia? Bom, minha saudação a todos, é uma alegria e um prazer muito grande participar pela primeira vez do programa, que tem uma boa referência, que nós acompanhamos à distância, e o tema da reforma da Previdência, ele é extremamente importante, e num primeiro momento pode parecer que ele interessa apenas ao servidor público, quando na verdade ele tem consequências diretas para toda a sociedade. Na medida em que hoje a Previdência é deficitária, como o Piara comentou agora há pouco, eu li um dado, não sei se ele é correto, mas de 400 milhões por mês de déficit, eu não sei se é exatamente isso. Então, avaliado em 5 bilhões o rombo para este ano. Pois então, é um valor muito grande, e é um valor que deixa de ir para o Caixa Geral do Estado e que pode ser aplicado em outros segmentos. Por isso que o cidadão que não tem relação direta com essa reforma, ele tem uma relação indireta na medida em que se nós temos uma Previdência deficitária, é dinheiro que não fica no Caixa Geral para ser aplicado em outros setores. Essa é a primeira questão. A segunda é essa difícil equalização, o Piara comentou bem, claro que tem que ver a questão do Caixa do Estado, a sustentação financeira do Estado, mas e os direitos de quem entrou sob um regime, e agora as regras começam a mudar no meio do caminho. É evidente que tem as exceções, o Piara falou no Olimpo, do servidor público, mas e o geral, como é que fica? Mexer com essa questão do trabalhador também tem que ser muito bem observada. E aí uma questão que me chamou a atenção, e eu concordo muito, a Alesc vai fazer uma audiência pública e pretende ouvir as categorias antes de votar em plenário a reforma da Previdência. Então, isso é muito importante. Como é um tema central, como é um tema que tem consequências para o trabalhador, para o Caixa do Estado, para a sociedade catarinense, esse amplo debate tem que acontecer. Algumas categorias reclamaram que o debate não aconteceu com o governo, o governo fez a reforma e mandou para a Alesc. A Alesc, pelo que eu sei, até o que nós sabemos, vai abrir essa discussão com as categorias. Então, esse debate é fundamental, é muito importante. Essa questão de mudar as regras no meio do jogo também tem que observar bem. Claro, acabar com privilégios, mas ao mesmo tempo o corte não pode ser muito profundo para não penalizar o trabalhador também. Mas nós não estamos diante de uma realidade que o trabalhador da iniciativa privada ou aquele que hoje trabalha de maneira avulsa, que é o próprio dono do seu negócio, já enfrentou em outras oportunidades. Vamos falar de governo federal antes desse. Em 1996, Fernando Henrique Cardoso fez uma mini reforma da Previdência e acabou, inclusive, com uma série de aposentadorias especiais. Mudou a regra para muita gente. E o sistema geral de Previdência, que deveria ser o grande espelho para o sistema, o sistema que atende ao servidor, o regime próprio do serviço público, nunca o foi. De repente, nós estamos chegando ao momento para discutir amplamente esse assunto. Porque a gente não pode resumir desta maneira, mas a gente também não pode estar diante daquele dilema. Quem paga a conta, que é a sociedade, e quem é favorecido por alguns absurdos, que a gente observa, não é regra geral, evidentemente, de aposentadorias no serviço público estadual. Exatamente. A gente vê, Roberto, que as reformas da Previdência sucessivas, e praticamente cada governo tem a sua, lembrou da do Fernando Henrique, a do Lula, em 2003, foi responsável pela esquerda do PT, o lado mais esquerdo do PT se afastar e romper e formar o PSOL, porque foi uma reforma que acabou com a integralidade na aposentadoria, no servidor público, no salário. Depois teve a da Dilma, teve a do Bolsonaro também, e todas elas vão avançando no possível, um pouco mais, numa consequência que eu acho que é inevitável, que é, e vai ter muita gente que discorda, vai ter gente que concorda, e eu só considero inevitável, que é o serviço público cada vez mais parecido com o serviço privado. A sociedade de hoje, ela não entende o funcionalismo público como uma ilha que tem que ter tantas diferenças na forma como se procede o emprego, e especialmente a aposentadoria. Então, a aproximação disso, a aproximação dessas questões, eu acho que é um caminho sem volta, porque todas as reformas, de Fernando Henrique, mesmo as do PT, e agora de Bolsonaro, caminham nesse sentido, todas elas com os seus limites, e muitas vezes os limites impostos pelas características pessoais do governante, ou pelas características ideológicas do governante, o PT tentou poupar alguma coisa na linha ideológica do funcionalismo, o governo Bolsonaro deu uma amaciada na questão dos militares, e aí envolveu os militares estaduais, e jogou essa batata quente aqui para o governo, que vai ter que decidir o rumo de umas categorias, e em descompasso com o de outras, onde tem menos liberdade para mexer, mas eu acho que assim, o caminho de que as reformas de previdência, especialmente as reformas de previdência, mas a reforma administrativa em Brasília também tem essa lógica, de deixar o serviço público mais parecido com o serviço privado, muita gente vai criticar, vai dizer que é diferente, que fica sujeito, que a carreira de Estado, ela tem que ter uma valorização diferente, eu acho que em alguns pontos sim, em algumas carreiras sim, não sei se todas, mas eu acho que é um caminho mais inevitável do que discutível. Bom, a questão da previdência, ela é um tema difícil, não há dúvida disso, é um tema muito técnico, mas algumas questões, elas me parecem que, aí falando na condição de trabalhador, quando você ingressa no sistema, as regras são umas, e aí no decorrer, a coisa vai mudando, a reforma geral da previdência, pela reforma anterior, no meu caso, eu teria a possibilidade de me aposentar aos 53 anos, que é quando eu vou alcançar 35 de contribuição, então lá atrás, o governo chegou para mim e falou, bom, a partir de agora, eu vou pegar uma partezinha do seu salário, para daqui a 35 anos, eu começar a te devolver, no meio do caminho, ele muda essa regra, e faz com que eu fique, pelo menos mais uns 15 anos, contribuindo para ele, para depois começar a devolver. Será que isso é certo? Será que isso não é? Então, para você ver, que a coisa é muito delicada, e envolvendo serviço público, me parece que é mais ainda, essa questão de mudança de governo, e aí muda-se a visão em relação à previdência, também ela não é muito interessante, ou ela pode ser perigosa sobre alguns aspectos. Tem um dado que é o dado da realidade, é claro que o servidor não tem culpa nenhuma, o servidor fez sua parte, entrou num processo seletivo, virou servidor público, entrou para o funcionalismo, seguiu uma regra, planejou sua vida, planejou sua vida diante dessa regra, mas o fato incontornável é que o déficit existe, e a consequência do déficit, no fim das contas, é não receber a aposentadoria. Essa é a punição, essa seria a punição. Essa é a questão, e a gente estava falando lá atrás que 5 bilhões é o déficit projetado para esse ano, o déficit, em 2015, quando houve a reforma da previdência do Colombo, o déficit, aquele ano, foi de 3,5 bilhões, ou seja, o déficit é crescente, apesar das reformas, aí tu diz assim, a reforma não funcionou, não, estava previsto, estava no escalonamento, mesmo com reforma, que essa conta aqui só começa a diminuir quando passar de 7 bilhões, o déficit, aí começa a diminuir lá por 2 mil e 30, eu não tenho exatamente o número de cabeça, porque é uma conta que não há conserto para não ser feito poupança, o servidor passou a contribuir a partir de 2 mil, os servidores passaram a contribuir a partir de um momento, mas o Estado mal geriu esses recursos, o Estado, todos, não se preocupou com isso, e quando o volume de aposentadorias era menor do que a gente tem hoje, quando era um contingente menor, o caixa dava conta, o caixa dava conta, então ia, até chegar o momento que o caixa não dá conta e não tem poupança, e aí tem que reformar, de algum lugar, tem que reformar, a gente tem que entender que o sistema previdenciário brasileiro, é baseado em outros sistemas previdenciários públicos, mundo afora, ele parte do pressuposto da solidariedade e da transmissão entre gerações, ou seja, quem está contribuindo hoje com a Previdência está pagando quem já está aposentado ou quem tem direito à pensão e não fazendo uma poupança para si. Essa é uma questão que a gente tem que levantar também, porque muito pouco foi explicado para o trabalhador este sentido, este parâmetro que rege todos os sistemas, tanto o sistema próprio do serviço público quanto o sistema geral de previdência do INSS. As pessoas não têm essa noção, tanto é que rotineiramente, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada, a gente escuta, ah, paguei a minha vida inteira para ter aposentadoria e estou recebendo isso? É a regra do jogo que faz o cálculo e não o cálculo faz o jogo. Eu estou na mesma situação do Marcos, eu já contribuí o suficiente em termos de previdência para me aposentar, só que não tenho... E continua aí. Continua aqui. No mínimo, mais sete anos para me aposentar. É um tema extremamente difícil, é uma equação que, bom, há quanto tempo se discute a tal da reforma da previdência? Agora saiu e ela não foi unânime, não é? E o Estado tem esse desafio, ele vai ter que resolver isso de alguma forma. Agora, o melhor caminho é que suscita uma discussão muito longa. É importante ressaltar que o Roberto falou da questão da solidariedade de gerações, que era a lógica, mas essa lógica quebrada a partir da reforma de 2008. Em 2008, no governo Luiz Henrique, foi separado o que era quem entrou até 2008, mantido a lógica de o que você paga vai para pagar o que o da ativa paga, desconta, vai para pagar o aposentado. É daí que sai o déficit, porque na época 800 milhões saía disso aí e tantos bilhões era compensado pelo Caixa. Aí, em 2015, foi reforçado isso. Sim, com a criação dos fundos previdenciário e financeiro. Separou o passado do presente. O funcionário que entrou a partir de 2015 não tem mais solidariedade de geração. O que ele contribui vai para o fundo. E aí está se fazendo poupança para o futuro. O servidor que entrou a partir de 2015 pode bater no peito e dizer estou pagando a minha aposentadoria futura. E ele ainda tem um fundo complementar que pode ajudar ele nessa poupança para melhorar o valor da aposentadoria. E ele decide quanto que ele vai contribuir para conseguir manter o salário o mais perto possível. Mas o servidor que entrou até 2015 com a extinção do fundo de 2008 ele está na solidariedade de gerações ainda. O que ele desconta desconta para pagar quem já está aposentado. Então, a gente tem dois tipos de servidor nesse momento. É o que provoca o rombo hoje. Daqui a pouco no bloco seguinte aqui do programa eu quero tratar da mesma polêmica que aconteceu na discussão da reforma da Previdência Federal ou do Estado Brasileiro da União que foi a questão de dividir entre carreiras da segurança pública policiais civis policiais do Congresso descobrimos que existe até polícia ferroviária federal descobrimos isso na reforma da Previdência da União do Governo Federal e o conflito com na época as polícias judiciárias que no caso também temos a Polícia Federal em relação aos militares. É o mesmo conflito que está acontecendo em Santa Catarina. Mas pelo menos o presidente da Comissão de Constituição e Justiça deputado Milton Obos do PSD quer incluir os militares de Santa Catarina dentro do novo regime. Será que consegue? Daqui a pouco na sequência do Edição Extra nós vamos debater este ponto sobre a reforma da Previdência dos Servidores Estaduais. Até já! Edição Extra na TV EAU aqui a TV da Assembleia Legislativa canal público que debate os temas da sociedade catarinense e eu estou aqui com os jornalistas Marcos Meller da Rede Pperi e o PR a Bosque do portal o PR online. Quando a gente viu a reforma da Previdência Federal se viu uma verdadeira batalha entre as polícias judiciais no caso a Polícia Federal a Polícia Rodoviária Federal a Polícia Ferroviária Federal e até a Polícia Legislativa do Congresso Nacional que se contrapunham a questão dos militares terem um regime diferente. Aliás não é nem um regime de Previdência é um regime de proteção social para os militares das Forças Armadas brasileiras enquanto os outros policiais civis do setor de segurança policiais da chamada Polícia Judiciária ficaram no âmbito da reforma da nova reforma do novo regime geral regime geral não regime próprio dos servidores públicos federais a pergunta que eu faço para vocês é uma batalha que vai acontecer em Santa Catarina certamente né já está acontecendo é eu ia comentar isso já começou na verdade né os policiais civis foram os primeiros a se manifestarem de forma pelo menos aqui na região extremo oeste do estado os policiais civis os delegados de polícia foram os primeiros a se manifestarem com um pouco mais de força contra a reforma da Previdência proposta pelo governador inclusive teve em um dos atos de protesto os policiais civis aqui da região chegaram e acho que foi também em outros pontos de estado chegaram a entregar os materiais de trabalho para o governo jogaram os coletes a prova de bala no chão delegacia de pinhãozinho fez isso os policiais jogaram os coletes as algemas enfim com a argumentação de que a reforma era um recado do governo para a categoria dizendo que a categoria não era importante por isso esse ato mais forte então esse confronto essa posição contrária entre policiais civis e militares já começou e deve-se intensificar agora no debate é importante é curioso que foi nesse debate da questão da disparidade entre a polícia civil e a polícia militar gerada pela reforma de Brasília é bom frisar isso foi que começou a morrer a reforma da Previdência que o primeiro texto que foi encaminhado em 2019 em final de 2019 ele exato o governo encaminhou falhou na articulação política porque a gente percebe na história das reformas da Previdência eu fiz um texto sobre isso no PR Online essa semana que se o governo não está o tempo inteiro junto passo a passo da tramitação da reforma a reforma ganha vida própria dentro da LESC e aí os interesses acabam se sobrepondo e ela acabou e acaba desfigurada como acabou da outra vez o líder do governo na época o governo não acompanhou de perto a reforma claro que aconteceu a pandemia e depois as crises políticas que pioraram isso aí mas inicialmente o relator era Maurício Scudillac que era líder do governo depois passou a ser um delegado de polícia civil aposentado e que era delegado de polícia civil aposentado representante legítimo dos interesses da categoria e que atendeu os pleitos da categoria naquele momento e foi ali que começou a desandar a reforma porque atendida a polícia civil começou a ser atendida outras questões já era um texto mais macio do que esse mais leve do que esse que foi apresentado agora então até dá para entender que o texto veio mais pesado dessa vez talvez prevendo dessa vez talvez prevendo alguma emenda que possa entrar eu acho que eu acho que a questão da polícia civil vai entrar com muita força essa discussão vai ser muito forte e nisso eu entendo o movimento do relator na CCJ o presidente da CCJ Milton Alves de tentar garantir que essa equidade entre os militares e os civis venha de uma de forçar um pouco mais a questão dos militares e não de amaciar os civis para para ficar essa 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 equação porque se for assim nessa lógica acontece como aconteceu com a primeira reforma a frosta para um o outro também quer todo mundo tem direito todo mundo tem razão todo mundo tem legitimidade para pleitear uma coisa que a gente entrevistou o Raimundo Colombo essa semana na Som Maior e ele falou assim tem que entender inclusive que as reclamações das categorias são legítimas eles estão no direito sagrado deles de reclamar porque estão mexendo com o futuro deles e tem que e faz parte das reformas administrativas da previdência a gente lembra 2008 o secretário da administração na época comandou a reforma era Antônio Gavazzoni ele ainda estava em ascensão como estrela da máquina de Santa Catarina e estava provando para o Luiz Henrique na época que podia tocar uma reforma que ninguém acreditava possível porque o Wilson Clareno Bing tinha tentado nos anos 90 e não tinha conseguido torpediado e aí o Gavazzoni ele fez 36 audiências públicas regionais que era uma catarse era uma gritaria um negócio uma loucura um momento de lavação de roupa roupa suja da relação Estado-funcionalismo quando ele fez a segunda reforma em 2015 ele já na fazenda ele já com mais força tido como primeiro ministro do governo Colombo ele mudou completamente a estratégia ele não foi para a praça pública ouvir xingamento ele foi para os gabinetes ele fez um ano de conversas com os poderes com entidades com entidades da sociedade civil e até com parte da imprensa na época ele se reuniu lembro que eu estava na RBS na época e ele foi fazer uma palestra sobre reforma da previdência para jornalistas fez para a gente também eu estava na RIC eu já estava na RIC eu já estava na RIC ele foi lá no estúdio se reuniu com os jornalistas porque ele queria ele queria convencer a sociedade através de diversos atores da importância da reforma da previdência e conseguiu com muita coisa e mesmo assim o projeto que chegou em 2015 em dezembro de 2015 para ser votado na Assembleia Legislativa foi muito modificado muito modificado a ponto de desfazer a reforma de 2008 porque teve que desfazer aquele fundo que foi criado em 2008 aqueles 800 milhões que já estavam no fundo foram para o caixa para segurar aquele ano e foi refeito o fundo complementar a partir de 2015 mas então é isso que talvez o grande problema dessa reforma como chegou hoje é que Santa Catarina perdeu muito tempo entre o final de 2019 quando foi apresentado o primeiro projeto e agora Santa Catarina viveu vive a pandemia como todo mundo vive mas também viveu suas crises políticas seus impeachment que dispersaram energia para discutir internamente esse tipo de proposta para ela chegar mais calejada então o que acontece logo depois de sobreviver ao segundo impeachment Moisés manda novamente a proposta da reforma do Previdência agora capitaneada por Elon Giordani que tem mais talento digamos assim do que tinha o Douglas Borba e o que era secretário que se viu na primeira reforma que conhece mais a importância do parlamento na discussão mas também sabe que o parlamento não pode ser o palco aberto de todas as discussões porque senão a chance de segurar demais a reforma é muito grande mas ela vem pouco conversada e é por isso que na semana da tramitação vem uma nota conjunta das associações de magistrado de procurador de defensor público de procurador de estado que são as categorias lá do topo do funcionalismo como eu digo e que normalmente já vem mais conversadas para quando a reforma chega na Assembleia mas não faltou conversa prévia pode dar problema para frente eu quero fazer duas observações e aí o Piara vai me ajudar na segunda a primeira me parece que a polícia civil os delegados eles não estão querendo que as regras sejam aplicadas também para a polícia militar mas que com esse argumento alivie para a polícia civil acho que esse é o grande objetivo exatamente eles querem amaciar um pouquinho como usando a expressão do Piara igualdade para baixo não igualdade para cima exatamente isso quando o movimento dos policiais civis dos delegados cita a polícia militar me parece que não é para estender essas novas regras para a polícia militar é para com isso tentar amaciar como o Piara falou e o segundo ponto é a questão desse momento político do governador e dessa boa relação com a Assembleia que se estabelece depois que ele reassumiu o cargo pelo menos para a gente aqui que acompanha a distância vocês estão aí perto da Assembleia e do governo mas para a gente aqui no extremo oeste a sensação é que do ponto de vista político esse é o melhor momento para o governo aprovar o projeto do jeito que ele encaminhou ou com menos modificações possíveis eu não sei se vocês fazem também essa leitura aí mas é essa que nós temos aqui a distância que esse é o momento propício para o governo mandar para a Assembleia um projeto com essa polêmica toda para tentar fazer valer aquilo que ele pensa em relação à reforma da Previdência ou não eu acredito que tem dois aspectos interessantes no que você colocou Marcos mas certamente nenhum governo nem o de Santa Catarina nem o governo federal ou mesmo nas reformas das Previdências onde há regime próprio para os servidores nos municípios que a gente pouco fala os municípios também terão que fazer essa reforma quem tem sistema próprio para os servidores vai ter que fazer essa reforma vai ter que fazer em Florianópolis vai ter que fazer em um monte de lugares mas nenhum governo manda um projeto sem ter uma margem de manobra porque até o início quando no enunciado o governo diz que vai mandar para a Assembleia mas que não gostaria de grandes modificações isso aí passa a ser uma falácia porque o trabalho do legislador é justamente aprimorar o projeto e melhorar até nesse ponto de vista de interlocução com os segmentos do funcionalismo e é isso que a Assembleia vai fazer toda grande reforma tem o seu bode na sala e o bode na sala só serve para ser retirado e deixar o ar um pouco mais agradável e é um jogo que o executivo habilidoso sabe fazer com o legislativo eu lembro de reformas do Luiz Henrique sempre tinha algum tema muito espinhoso que despertava as discussões focava nele as discussões por duas semanas até que ele era retirado e parecia que o resto todo estava tranquilo muitas vezes com temas polêmicos bastante embutidos lembro de uma reforma administrativa em que a gente passou duas semanas discutindo se a biblioteca pública do estado ia ser municipalizada e no final tinha aprovado uma volta da aposentadoria para o deputado infelizmente foi consertado mas é é verdade mas o outro fato que me lembro dessas transitoriedades da história de reformas tanto da previdência quanto administrativas ou até mesmo o congresso sobre as políticas é que nesta reforma em particular a gente tem um grande balizador um grande parâmetro que é a Constituição Federal por mais que sejam criativos ou que sejam que contemplem o desejo das carreiras os deputados estaduais de Santa Catarina não poderão criar um novo modelo diferente do que a Constituição Federal contempla e aí me vem a lembrança dessa questão do regime que se criou um sistema de seguridade social para os militares e não um sistema previdenciário eu gostaria de ver até trazer o debate com vocês até onde a Assembleia poderá ir nesta reforma estadual é uma coisa uma questão que eu acho possível e vai muito na linha do que o deputado Robles está colocando é o seguinte o limite de contribuição mensal por exemplo é 14% e não é 13% e nem 15% e nem 16% porque em determinado momento o Supremo considerou que 15% caracterizaria conflito e em 14% podia então os estados faziam até o limite de 14% alguns estados estão conseguindo agora talvez na expectativa de que o Supremo com configuração diferente top essa é uma sobretaxa para quem tem salários maiores pode chegar até 22% também está embutido na proposta que seria algo justo seria algo justo mas amparado amparado no que o Supremo decidiu e o limite de 14% que não é que não é eu entendo que talvez a Assembleia tenha margem para levar a contribuição dos militares para 14% também sair do 10,5% que o federal exige mas botar um pouco a mais aqui em Santa Catarina acho que tem margem para isso e eu acho que é plenamente viável para igualar a categoria para as categorias não se sentirem diminuídas o que não dá é para mais uma categoria ter o contribuimento a segurança pública ela é vital ela é importantíssima mas não a ponto de ter uma alíquota diferenciada que os professores também iam poder pleitear os médicos também iam pleitear e aí daqui a pouco está todo mundo pagando 10,5% de novo e o déficit cresce essa questão da alíquota me parece que o Piara tem razão no sentido em que tem que haver uma certa igualdade não dá para começar a abrir exceção porque aí argumento cada categoria vai ter para puxar cada vez mais para baixo então essa questão agora a questão do tempo de contribuição aliás o tempo de idade para se aposentar é um tema que os policiais civis têm levantado eu não sei se há uma margem para reduzir para algumas categorias porque é diferente o servidor que fica no escritório que fica na repartição pública evidente que ele tem um risco menor do que o policial que vai para a rua e aí tem como abrir uma diferença seria importante discutir esse assunto não sei se isso vai aparecer no debate aí mas me parece que aí pode haver uma diferenciação na alíquota talvez não mas no tempo sim em razão da natureza do serviço diferente prestado pelas diferentes categorias quando se estabeleceu 62 anos de idade para aposentadoria voluntária da mulher quer dizer se estabeleceu essa parte e 65 anos para os homens se trabalhava num conceito de sistema geral da previdência e não categoria por categoria é um ponto que vai exigir debate dos deputados certamente principalmente em relação às carreiras de segurança pública que estão sujeitas a esse tipo de intercorrência você não raramente está na linha de tiro a natureza do serviço é diferente o risco é muito maior é diferente a ponto de ficar inclusive que as regras de pensão talvez sejam diferentes como são para que seja mantida a regras de pensão diferentes porque é um trabalho que expõe a própria vida de uma forma diferente tem que se construir um projeto mas tem que ter uma unidade mínima nas questões porque também a gente tem que diferenciar quem realmente precisa quem não precisa esse tipo de coisa e depois tem que ser essa regra que você está propondo o Piara que o Marcos também já falou que ela não onere que ela transforme cada vez mais o processo de arrecadação previdenciário numa questão de autossustentabilidade não numa questão de que você daqui como a gente sabe que vai ser que nem a vacina contra a Covid-19 todo ano a gente vai ter que tomar como toma do H1N1 a gente sabe que as reformas da Previdência elas não vão se encerrar nessa um ciclo de 5 em 5 anos ou 10 em 10 anos elas terão que ser revistas enquanto existir esse passado que um dia se chamou fundo financeiro e tem uma coisa que é muito importante que essa reforma vem para mexer e é importante que mexa as questões de idade mínima e especialmente a gente olha a gente tem um exemplo imenso no centro administrativo a gente olha para o governador Carlos Moisés que não tem culpa nenhuma disso exerceu o seu direito mas está aposentado você olha para um cara como um homem como governador Moisés com vigor físico na plenitude da sua capacidade inclusive a ponto de poder governar um estado como Santa Catarina e você diz assim essa pessoa foi aposentada aos 48 anos o sistema não pode estar certo é verdade ou quando você vê em alguns casos de algumas categorias onde o indivíduo percebe um valor salarial fora da realidade do Brasil inclusive não é só fora da realidade do serviço público que a gente tem que ser muito honesto com o cidadão quem paga o tributo quem paga essa conta que também esse descalabro não pode acontecer e isso não era um problema de Santa Catarina existem municípios existe no estado de Santa Catarina e existia em termos de governo federal em termos de união uma cultura né Roberto uma cultura que o Brasil tinha uma cultura de relação com a previdência de relação com determinadas categorias que previa isso eu estava comentando isso nessa semana quando quando a gente teve o desastre aéreo de Santa Catarina quem morreram Jorge Lacerda governador Heriberto Rios não Jorge Lacerda Leoberto Leal que era deputado e o Nereu Ramos que era senador na época deputado a comoção foi tão grande que a Assembleia aprovou um projeto para dar pensão para filhas e tal isso era da cultura política da época a gente não vai lá para dizer que eles erraram era aceito tem coisas que eram aceitas na década de 50 que não são aceitas hoje em dia a relação da sociedade com o funcionalismo era diferente o funcionalismo entrar para uma carreira do funcionalismo era uma missão de estabilidade na vida resolver uma vida o indivíduo dizia vão entrar numa carreira onde eu vou ganhar bem e vão me aposentar bem hoje tu chega para um jovem de 20 anos e diz assim agora você vai entrar para um emprego você vai ficar no mesmo emprego por 30 anos topa ele sai correndo não, claro e ainda mais que as novas regras do regime geral do INSS empurraram as pessoas para cada vez ter que investir mais quer dizer pagar mais o tributo e demorar muito mais para começar a pagar efetivamente algo justo para ele mas gente reforma da previdência tal qual esse debate é uma coisa que não tem fim a gente podia ficar falando aqui meses teorizando mostrando um pouco da história porque passa por tudo isso mas fazendo um resumo agora para a gente encerrar essa parte de debate sobre a reforma da previdência vocês acreditam que houve uma mudança de última hora na discussão das três comissões uma proposta da deputada Luciane Carminati do PT muito inteligente aliás que ela disse nós temos que debater a questão da audiência pública e depois criar o prazo para as emendas porque senão você ficaria com parte do histórico quebrado vocês tem uma expectativa que essa audiência pública que as comissões vão fazer ela vai trazer um subsídio relativamente importante para a reforma ou ela vai se perder naquele discurso que a gente conhece muito bem de cada segmento de cada categoria querendo vender o seu peixe e não pensar no todo ela é o momento disso ela é o momento de cada categoria fazer o seu esperneio mas eu acho que o modelo de audiência pública para temas polêmicos ele não costuma ser muito resolutivo porque a busca por consensos ela é muito pequena as pessoas querem cada um falar sobre a sua categoria e não sobre o todo aí fica uma coisa muito individualizada nas categorias parece um monólogo a oposição fazendo oposição embora a oposição não esteja muito atuante nesse momento mas a oposição o que a gente pode chamar de bancada de oposição hoje está muito ligada a questões de segurança então pode focar bastante aí vai ter bastante discussão mas eu não acredito que ela seja na audiência pública que venham as questões que podem mexer o projeto acho que essas conversas vêm mais dos bastidores do que da praça pública me parece que os dois caminhos a audiência pública como o próprio nome diz dá mais publicidade e dá mais voz para essas categorias e se vai ou se não vai mudar o projeto se vai ou não vai contribuir para melhorar o sistema como um todo me parece que vai depender muito mais da capacidade dos deputados de perceberem essas diferentes argumentações e aquilo que for de fato relevante ser incluído na proposta que está em tramitação é evidente que as categorias vão apresentar aquilo que elas entendem que é importante para elas talvez não seja importante para o todo ou talvez seja os deputados é que terão essa missão ou esse desafio de pensar aquilo que é mais importante e colocar no projeto em forma de emenda o histórico das audiências públicas isso em todo lugar tem essa dificuldade aí de efetividade que o Piara comentou mas ela passa muito mais por quem apresenta seus pontos de vista e por quem tem o poder na mão que no caso agora são os deputados que atenção que eles vão dar para essas propostas e reivindicações o que vai ser acolhido o que não vai ser acolhido me parece que é por aí que é que a coisa pode se construir a audiência pública também não pode virar palanque principalmente palanque eleitoral que a gente está na venda eu acho que pode eu acho que é o momento até para isso eu digo assim só virar o palanque eleitoral ela tem também um outro objetivo o direito de reclamar o direito de lá expor as angústias o direito de fazer o discurso político a audiência pública cabe tudo cabe tudo acho que é o momento é o momento do palanque livre mas isso faz dela estar um pouco resolutiva mas não pode ser um faz de conta daí você faz a audiência só para dizer olha ouvimos a sociedade e não fizemos nada também não resolve uma vez eu estava numa discussão quando eu era no meu primeiro ano cobrindo a Assembleia Legislativa 2006 e estava um projeto polêmico do ano era a venda da conta salário do BESC tirar da Constituição a obrigatoriedade que ela fosse do BESC a conta do governo e aí eu só vi a gente de oposição discursando na época tinha um café junto ao plenário encontrei toda a base governista lá tomando café o plenário tomado de BESC e aí eu perguntei na minha ingenuidade perguntei para o líder do governo mas vocês não vão lá defender o projeto e ele disse assim o Piara tem horas em que a oposição discursa e a situação vota boa boa então é isso que a gente vai ver mas tomara tomara vamos ver o futuro é breve até porque a reforma deve ser votada dia 4 de agosto de acordo com o calendário então o debate vai ser rápido mas se a gente está falando de um tema arenoso de um tema difícil complicado pesado que é a reforma da previdência imaginem do tema que a gente vai tratar a seguir aqui no edição extra nada mais nada menos do que o combate à pedofilia números assustadores que chamam a atenção da sociedade catarinense a gente trata desse tema depois do intervalo até já o edição extra aqui na TVA o TV Pública que trata dos assuntos dos interesses dos catarinenses vai tratar agora da semana estadual de combate à pedofilia um tema que preocupa que age dentro do núcleo familiar e dentro de cada cidade de Santa Catarina com preocupação até porque os números da organização das Nações Unidas e os números do sistema de segurança no Brasil mostram que nosso Estado infelizmente é um dos epicentros que criam material nesta chaga social que é a pedofilia vamos acompanhar agora uma reportagem especial sobre essa semana estadual que foi instituída pela Assembleia Legislativa acompanhe Esta campanha tem por objetivo a conscientização principalmente das famílias pais e mães a consciência de que nós precisamos fazer um acompanhamento mais de perto com aquilo que está acontecendo na vida das crianças e adolescentes principalmente quando eles acessam esses meios digitais de comunicação através das redes sociais muito acontece nesses bastidores e que precisam de um acompanhamento não só um acompanhamento mas também a denúncia no momento preciso no momento certo para que a partir daí todas as autoridades competentes possam agir e resolver definitivamente o problema o que está acontecendo e que assusta por demais não é algo somente de Santa Catarina todos os Estados da Federação o mundo está preocupado com este tema e o Parlamento catarinense ao oferecer esta oportunidade está fazendo com que as pessoas tenham coragem participem mas acima de tudo observem o dia a dia dos seus filhos nós estamos num momento extremo da violência contra as crianças em todos os aspectos inclusive neste mês de julho também tratamos da questão da exploração de pessoa nós temos também são várias as vertentes da violência contra a criança incluindo a violência doméstica mas o abuso sexual e a pedofilia só nesse período da pandemia nós estamos com 14 vezes mais 14 vezes isso considerando que são as notificações mas nós só temos a média de 7% de notificação ou seja a realidade é muito maior do que essa nós temos duas situações porque nós temos a pedofilia e a ciberpedofilia que na verdade nada mais é do que o conforto que o pedófilo o pedófilo antigo hoje tem esse mesmo movimento que nós estamos aqui ele tem a internet então ele consegue aliciar com dados da polícia federal nós temos a nível de ciberpedófilo a média de 370 mil ciberpedófilos atuando hoje nas redes aliciando as nossas crianças e é essa situação que os familiares não tem compreensão do que é essa situação e de como prevenir é de fato um tema preocupante né seu Marcos Meller a gente está falando de algumas realidades mas principalmente hoje o grande problema que a pedofilia virou uma indústria de produção de conteúdos e uma preocupação a mais para as famílias que é a prevenção em relação aos filhos e como eu tratei do assunto família o tema é mais mais preocupante possível porque é justamente onde apontam as pesquisas que o problema pode estar no seio familiar o que fazer para resolver essa questão é difícil de encontrar uma resposta especialmente porque na maioria dos casos o agressor está dentro de casa a pessoa que deveria proteger a pessoa que deveria cuidar é aquela que comete o crime não são raros os casos de abuso sexual de crianças e adolescentes cometidos ou pelo pai ou pelo padrasto ou por um primo ou por um tio então a prevenção ela se torna ainda mais difícil na medida em que quem deveria proteger é quem acaba cometendo agressão e tem outro ponto que é cada vez mais presente que é a violência sexual por meios digitais onde a gente acha que o filho da gente está seguro porque está no quarto mas daqui a pouco está na tela do computador ou está na tela do celular e está conversando com uma pessoa que se apresenta como um jovem como ele quando no fim é um pedófilo é um abusador então está cada vez mais difícil se antes você tentava fazer a proteção física mantendo os filhos em casa essa barreira hoje já não existe mais e aí se torna muito mais difícil muito mais complicado além de toda a questão cultural da denúncia que as pessoas quando tem conhecimento demoram para denunciar ou daqui a pouco tem medo de se envolver então são muitas barreiras a serem vencidas nesse que é um problema infelizmente ainda comum aqui na região nós temos muitos casos de violência contra crianças e adolescentes e os números eles infelizmente eles não correspondem a realidade dos números oficiais nós temos uma cifra que não aparece aí de casos que não chegam ao conhecimento das autoridades então nós estamos diante de um grande desafio potencializado agora com com a com a internet com as redes sociais esse é um esse é um tema que causa angústia e revolta a revolta contra o crime que é abjeto a angústia que a gente sente porque o o alvo do crime são os mais desprotegidos né são as crianças são quem não tem nem a nem a questão nem a fragilidade física e psicológica muitas vezes na maioria das vezes são seres humanos em formação e que vão sentir os efeitos disso a vida inteira porque mexe com mexe com o corpo mexe com o momento mas o subconsciente vai carregar as marcas daquilo para sempre e é revoltante demais eu acho muito importante que a Assembleia Legislativa tenha esse tema sempre na sua mira e não é de hoje a Assembleia já fez até CPI sobre esse tema uma CPI muito importante muito relevante e o poder público tem que criar todos os mecanismos para que seja fácil denunciar para que seja fácil punir para que para que quem quem tem as pessoas serão encorajadas a denunciar a relatar com todo cuidado claro a gente já teve episódios na nossa história de denúncias que não eram comprovadas escola de base escola de base exatamente escola de base que eu estava que eu estava pensando mas não usar esse tipo de caso também como escudo para não investigar para não punir com muito cuidado com muita cautela mas sabendo que a proteção as crianças é o que vem na frente é o que mais importa e que é um crime que é intolerável que é abjeto e que a sociedade tem que reagir com muita força e como a Assembleia é o representante da população o eleito o representante da sociedade mais próximo eu acho muito bom muito forte que se engaje e que a semana do combate à pedofilia seja na prática o ano a década o século do combate à pedofilia a gente tem que sair dessa lista que diz que Santa Catarina é um epicentro eu fico chocado Santa Catarina a gente vê os casos a gente volta e vê as notícias e a gente não consegue entender como Santa Catarina que tem que se orgulha tanto e merecidamente de seus indicadores da sua pujança econômica da sua colonização do seu povo dos povos que formaram Santa Catarina e que convive com isso não dá pra conviver com isso é, nós estamos diante de um daqueles grandes dilemas da sociedade moderna você dá liberdade para o indivíduo de expressão dá liberdade para o indivíduo ter uma vida mais regrada também dentro de saúde dentro de conteúdos mas você vê essa verdadeira atrocidade nós estamos falando de atrocidade porque a gente está falando de vulnerabilidade também social não só em relação à idade porque normalmente são aquelas crianças que tem problemas também dentro de um conceito econômico de estrutura familiar que também são alvos dessa frente de ação de pedofilia de crimes sexuais enfim de todo esse tipo de podridão que a gente tem que conviver na sociedade mas o mais importante eu acho que vocês tocaram no ponto é a denúncia é não guardar dentro dos critérios não guardar hoje você pode denunciar um pedófilo alguém que pratica crimes sexuais contra crianças adolescentes contra os mais vulneráveis de maneira absolutamente anônima então você tem que usar esses canais você deve usar esses canais e deixar que a autoridade policial e que o ministério público faça seu trabalho também como autor da ação penal que puna que puna também pedagogicamente aqueles crimes que sabidamente são desvendados e aqueles crimes que perturbam a gente que é como disse o Marcos pode estar na rua da gente pode estar no bairro da gente pode estar no lugar onde a gente mora muito próximo ele não é um crime que está espalhado ou está contido em algum lugar ele é bem diferente mas é mais assustador ainda quando as autoridades mundiais conseguem fazer hoje um paralelo entre a pedofilia e o tráfico de drogas são crimes correlatos pelo tamanho pelo porte e pelo também material financeiro sobre a moeda corrente que passa por eles muito obrigado Marcos Meller obrigado pela sua presença Meller ou Meller ele fica na dúvida da pronúncia mas é Meller é Meller e o Piara Bosque que também nos abrilhantou hoje falamos dois temas bastante pesados mas eu acho que uma maneira didática que chegou no nosso telespectador que é a nossa base para entendimento do programa muito obrigado pela presença no Edição Extra não faltarão outras oportunidades até a próxima obrigado pelo convite e por aprender um pouco mais com vocês obrigado obrigado Roberto prazer Marcos primeira vez que a gente conversa espero que não seja a última certamente não será um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente é sempre um prazer participar aqui dos programas da Assembleia Legislativa da TVA até a próxima obrigado então a você e pra você que nos acompanhou também até porque o Edição Extra tratou hoje de dois assuntos reforma da Previdência dos Servidores Públicos Estaduais de Santa Catarina e a Semana de Combate à Pedofilia que são dois assuntos que não se encerram aqui nem neste momento até a próxima oportunidade aqui no Edição Extra um grande abraço até lá Música Música Música